Boa tarde a você que nos acompanha a partir do canal Anjango TV. Estamos hoje no município da Catumbela, onde nós vamos acompanhar o show gospel. Aqui hoje, dia 17 de domingo, você como sempre é o nosso convidado. Acompanhe tudo ao promenor aqui na Anjango TV. Acompanhe o nosso programa. Acompanhe tudo ao promenor aqui na Anjango TV. Como é que foi convencer esse público a dançar esse áudio? Na verdade, não é fácil, mas as pessoas já conhecem o estilo. Então, por mais que a organização é de uma denominação com uma dimensão fria de louvor, que é mais adoração, o Kembo é um louvor que representa a cultura nacional. Todo mundo pode ser adventista, pentecostal, metodista. Já reconhece que o Kembo é um estilo de dança que qualquer um gosta de ver. Razão pela qual não me surpreendi ver o público adventista a vibrar relativamente ao Kembo. Eram, você não tem. Já reconhece que o governo é um estilo de dança que o governo é um mundo todo. Eram, você não tem. Eram, você não tem. Eram, você não tem. Grande Tietchan, como é que foi animar esse pessoal? Bom, mais do que tudo é louvar o nome de Cristo e estamos numa festa bonita hoje em dia de Páscoa. Queremos celebrar o nome de Cristo perto do nosso irmão Valson e está sendo uma festa muito bonita. A Organização Arte e Póscoa escolheu o município da Catumela para um evento como esse. Qual o impacto que tem para o município? Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade que dá de termos um show gospel cá no nosso município. Portanto, é uma atividade que de facto vai albergar não só os crentes, não só as pessoas religiosas, mas também a maior parte dos jovens. Portanto, é um show que veio para dar vida ao mês da paz, ao mês da juventude. Todo aquele que se sente, portanto, tocado por palavras divinas, então cá está para dar o seu calor. Portanto, é um show que veio para dar vida ao mês da paz, 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 ao mês da paz. Portanto, é um show que veio para dar vida ao mês da paz, ao mês da paz, ao mês da paz, ao mês da paz, ao mês da paz. Portanto, é um show que veio para dar vida ao mês da paz, ao mês da paz, ao mês da paz, ao mês da paz. Pelo apoio de todos que cá estiveram, pelos meus pais, feliz por vocês. Vocês estão aqui desde ontem, já viram a luta, eu tenho que me sinto mesmo bem. Por mais que a voz passa, mas isso vai me recuperar, mas a satisfação é maior. Queremos que desse aqui para nossas câmeras uma pitada daquilo que nós podemos ver daqui a pouco. Certei que halá halá, certei que halá halá. Olha, olha, hola, a discourses, olha, se tinguem, olha. Olha, olha, hola, olha, h dentro de nós. A CIDADE NO BRASIL